Memórias de leitura As mais belas expressões que eu tenho da leitura Por quem me estimulou assim foram os gibis Eu ganhei a coleção completa do Glateriano Ramos E eu tenho uma paixão por vidas secas A gente consegue escrever melhor, pensar melhor Argumentar melhor, dar melhores opiniões E isso é importante para a nossa vida Obrigado